A tua fica né? Não, a gente começa de novo Vamos lá galera do blog MMA Por Dentro da Arena No Globo.com Tamo aqui com a Taíde Ele é treinador do Trinaldo Massaranduba Vai fazer a luta no FC 147 Contra o Delson Pé de Chumbo Taíde, fala pra gente aí como é que tá sendo a preparação Pro Massaranduba enfrentar aí o Delson Há quanto tempo vocês tão sabendo aí Que a luta é contra ele? É, a gente só viu umas duas semanas né Da luta do, assim, rumores que ia ser essa luta Contra o Delson Pé de Chumbo E o Massaranduba é um rapaz que ele é viciado É focado no treino né Então desde que ele saiu ele tá muito feliz com essa oportunidade Que tá sendo dada agora pra ele né É um reconhecimento aí que ele sempre procurou Um menino humilde né De família humilde Que procura todo dia melhorar nos treinamentos né Tá certo Como é que você como técnico dele O treinador dele analisa a performance dele dentro da casa Analisa pra gente também como é que foi a luta dele com o Bodão Eu acho que o Massaranduba se superou Porque ele tava duas categorias acima do peso dele A categoria de origem dele é 70kg né Então ele tem 82kg ao peso normal Então ele acho que ele se superou nessa casa Fez a triagem lá né Conseguiu passar E fez lá Fez o nocaute lá Que foi uma das lutas mais bonitas que eu vi Foi aquele primeiro nocaute dele Depois fez aquela luta dura com o Bodão né Eu acho que a diferença de peso ali contou muito Acho que eram 10kg ali de peso no final Mas acho que foi uma luta dura Foi a melhor luta do evento né Então acho que tá certo Tá no caminho certo Tá certo O contrato que vocês fizeram com o UFC É só pra essa luta Ou já é um contrato de 3 lutas Que é o contrato introdutório que o UFC normalmente faz Com o atleta que tá sendo... Não, não Essas lutas agora estão tudo participando do trial né A gente acredita que Quem passar dessas lutas bem O cultivo vai dar uma chance né Porque a bem da verdade Só o primeiro lugar né Que conta como contrato né O resto agora é tudo contrato temporário Entendi E qual vai ser a estratégia aí pra enfrentar o Delson Ele é um atleta muito forte também Assim como o Massaranduba O que vocês estão planejando aí pra essa luta? Ah é porrada Ali o couro vai comer ali O Massaranduba já tá vindo pronto pra isso né Pra enfrentar um cara mais pesado que ele Mas vai soltar o braço ali né Se tiver que ser em pé vai ser em pé Se tiver que ser no chão vai ser no chão Acho que o pé de chumbo pode levar uma superioridade O Massaranduba no chão né Mas a luta em pé tem que se desenrolar primeiro né Tá certo Muito grato aí pela entrevista Deixa um recado final aí pros seus fãs aí Galera vamos ter consciência aí dos fatos aí E vamos treinar de rosto né Que sejam os seus amigos aí Beleza